Olá, hoje iremos aprender a gerar o Sintegra no sistema para ser enviado a contabilidade. Para gerar o Sintegra é muito simples. O processo é o seguinte, viemos em Fiscal, Arquivos Fiscais, opção Sintegra. Aqui ele abre para nós a geração do arquivo Sintegra. Ele já traz o mês referente, que no caso é o mês anterior ao mês que estou gravando. Nesse caso, mês de maio. Clico no botão Gerar. Sim. Feito isso, a gente precisa validar o arquivo para saber se o arquivo está tudo correto, se tem algum erro, algo nesse sentido. Então, vamos clicar nessa parte, abrir o validador. Nesse caso aqui, eu ainda não tenho o validador no meu computador. Então, se você está gerando pela primeira vez, vai acontecer esse mesmo processo. Nós precisamos baixar o arquivo e instalar ele para depois validar. Se você já tem o arquivo Sintegra já instalado, o validador instalado no seu computador, você vai abrir o validador, ele já vai abrir direto, não vai precisar baixar. Aqui, ele mostra para mim aonde que está o arquivo. Eu vou extrair o arquivo para eu fazer a instalação dele. Ele está aqui. Clico duas vezes em cima. Então, você clica com o botão direito em cima dele, com a opção Executar como Administrador. Clica em Avançar, Avançar, Avançar e Instalar. Aqui, podemos clicar em Concluir. Logo após isso, ele abre para nós o validador de Sintegra. A gente vai clicar nessa opção aqui, Validar. Aqui, a gente vai escolher o arquivo, que ele já fica automático na área de trabalho. Ele já pega para nós onde que está o arquivo. Aqui, eu vou clicar em Abrir. Aqui, ele abre para nós o arquivo. Peguei uma empresa de teste. E clico em Validar. Ele coloca que a validação foi concluída. E aqui, o importante é o seguinte. Você olhar aqui nesse campo Rejeitados, se teve alguma rejeição. Caso teve alguma rejeição, precisa ser verificado. Então, nesse caso aqui não teve. Então, está ok. É só vocês pegarem o arquivo, que ele fica na área de trabalho. Vou mostrar qual é. Aqui, no caso, é esse arquivo aqui. E vocês vão encaminhar esse arquivo para a contabilidade. Está ok? Então, esse é o processo que utilizamos para gerar o arquivo do Sintegra. Então, esse é o processo que utilizamos para gerar o arquivo do Sintegra.